Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal e que o nosso precioso Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Presta atenção, você do Bolsa Família, que esse vídeo é urgentíssimo. Então, você precisa ficar ligado neste vídeo para compreender tudo isso e muito mais. Ah, Jefferson, eu não sou do Bolsa Família, mas você conhece alguém que é do Bolsa Família. Então, já manda esse vídeo para ele que é de extrema importância. Então, prestem atenção. Nova obrigação a caminho para você que é do Bolsa Família. Fiquem ligados, vocês precisam saber disso. E outra coisa, uma coisa muito boa, mais R$100 ali para você que é do Bolsa Família. Se você deseja compreender isto aqui e muito mais, fica colado nesse vídeo aqui. É bem simples, basta assistir até o final. E se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, não perde tempo não. Já se inscreve aqui no canal do Jefinho, ativa o sininho de notificações, porque assim que nós lançarmos um vídeo, o YouTube lhe notifica. Compartilha também com o máximo de pessoas, que é muito importante. E outra coisa, deixa um joinha aí para fortalecer o canal e fazer com que nós venhamos trazer vários e vários vídeos como esse aqui para todas vocês. Beleza? Sim, e esse aqui é o meu Instagram. Se desejar nos seguir lá no Instagram, sintam-se à vontade. Beleza? Serão muito bem recebidos. E vamos para o vídeo. Valeu! Sim, galera. Vamos direto ao vídeo aqui. Eu peço a todas vocês que assistam com calma, assistam até o final, para que vocês possam compreender da melhor maneira possível. Tá bom? É um vídeo bem simples, um vídeo bem auto-explicativo, onde não vai haver nenhuma dúvida para ninguém. Beleza? Então, vamos lá. Jefferson, o que mudanças são essas que estão querendo para o Bolsa Família? Que nós precisamos saber. Veja só, pessoal. Está rolando um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Projeto de lei de número 2492 barra 2020, onde o autor é Luiz Felipe de Orleans e Bragança e Alê Silva, dois deputados ali do PSL. E eles criaram esse projeto aí para incluir, entre as obrigações do Bolsa Família, mais duas obrigações. Isso mesmo. Vejam só, eles querem ali que a família, a participação em trabalhos comunitários e a aceitação de ofertas de emprego por meio de programas públicos. Jefferson, como assim nos explica? Vou explicar agora. Em relação aos trabalhos comunitários, é o seguinte. Se na sua prefeitura aí, da sua cidade onde você mora, às vezes a prefeitura cria um projeto com um exemplo, curso de corte de cabelo. Pronto, você teria que participar desse curso de corte de cabelo. Claro, uma vez ali a cada seis meses, ninguém sabe ainda ao certo quantas vezes seria. Ou então, você só poderia participar se o município ou o estado disponibilizasse algum trabalho desse comunitário. Outro exemplo também. Precisa ali de uma escola municipal ou estadual ser pintada. Ou então, dar ali uma força em alguma parte da escola. Então, vocês que recebem o Bolsa Família iriam ali ajudar essa escola. Isso são apenas alguns exemplos, tá, pessoal? Não é que vai acontecer isso, não. Ou então, um curso de elétrica, de hidráulica, algum curso de mecânica. Então, isso são ali trabalhos comunitários, projetos comunitários ou estaduais ou federal. Não tem ali, não é obrigação ser municipal. Entendido? E em relação à aceitação de ofertas de emprego por meio de programas públicos? Vou dar outro exemplo aqui. Vamos dizer que a escola ali do seu município, a escola que tem no seu município, mas é do estado, ela precisa de uma cozinheira, ou uma faxineira, ou uma secretária, alguma coisa desse tipo. Então, vocês do Bolsa Família teriam ali a prioridade, ou seja, seriam os primeiros a serem selecionados para esse cargo, para esse emprego ali de alguns programas públicos. E até às vezes o seu município, ele vai fazer um programa ali de corte de cabelo, vamos fazer um curso de corte de cabelo. E precisa contratar pessoas para que trabalhem ali, orientando as pessoas, dizendo, ó, vai por aqui, vai por ali. Pronto, é esse aspecto aí que eles querem implementar, que eles querem colocar a mais, tá? Vejam só, pessoal, a lei 10.836, lá de 2004, que é a que trata ali do Bolsa Família, dentre outras coisas, ela traz o seguinte, ela que criou o programa, prevê atualmente, hoje, hoje, ela prevê o seguinte, como condicionalidades para a concessão dos benefícios do Bolsa Família. Primeiro ponto, exame pré-natal para aquelas mães gestantes, esse é um dos requisitos para receber o Bolsa Família, você que é mãe gestante, você que já é mãe, ou então você que é pai, que cuida dos seus filhos, o acompanhamento nutricional de saúde da família também é um dos requisitos, e a frequência escolar dos seus filhos de até 85% ali presencial na escola. Ah, Jefferson, mas a pandemia não está tendo aula. Calma, está suspenso aí, por enquanto, por conta da pandemia, fiquem tranquilos, tá? Não precisa os seus filhos irem para a escola, não, a não ser que no seu estado já esteja ali liberado. Aí, tranquilo, se estiver liberado e você quiser mandar, pode mandar seus filhos para a escola, para que cumpram ali os 85% das horas, das presenças lá na escola. Tranquilo? Então, vejam só o que os deputados falaram. Os programas de transferência de renda de natureza não contributiva, como o Bolsa Família, precisam ser pensados de formas mais eficientes, afirmam ali os autores. O que eles estão querendo? Segundo eles, esses instrumentos para mitigação da condição de pobreza de parte da população, que, por princípio, devem estipular, além das condicionalidades de ingresso, metas intermediárias, objetivos finais, público-alvo e prazos de término. Vejam só, pessoal, o que eles estão dizendo. Olha, nós temos que organizar o Bolsa Família, nós temos que criar ali oportunidades para as pessoas começar no mercado de trabalho, terem cursos técnicos, se capacitarem para entrar no mercado de trabalho. E nada mais objetivo do que nós darmos uma acrescentada em alguns pontos na lei do programa do Bolsa Família. Então, é isso que eles querem, pessoal. E resumindo aqui para vocês, eles querem que você acrescentar mais dois pontos. Que é ali, que vocês façam parte de algum programa social ali do seu município, do seu estado, não é? Ou então, que vocês sejam ali prioridades para empregos que algum programa público ofereça na sua cidade ou no seu estado. Simples assim. Ah, Jefferson, isso já está valendo? Não, pessoal, isso não está valendo. Isso é um projeto de lei que está lá na Câmara dos Deputados e que pode, sim, ser votado e apreciado aí o mais rápido possível. Até porque todos concordam. Até o presidente e o ministro Onyx Lorizona concordam com esse projeto de lei. Outro ponto importante aqui, pessoal, mais R$100 para você do Bolsa Família. Vamos para essa notícia excelente. Você que mora no estado, na cidade de São Paulo, aliás, na cidade de São Paulo, o prefeito Covas, ele publicou, sancionou no dia de ontem ali, a lei que dá mais três parcelas de R$100 para você que é do Bolsa Família. Eu sempre venho buscando aqui informações para a sua cidade, Pernambuco, Estado, São Paulo, Salvador, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Todos os estados eu sempre venho buscando notícias para vocês. Então, no dia de ontem, o prefeito da cidade de São Paulo sancionou a lei para a cidade de São Paulo, tá? E você, no Bolsa Família, terá, ali, mais três parcelas do Bolsa Família no valor de R$100. R$100. Duas parcelas agora em novembro e uma parcela no mês de dezembro. E ele disse o seguinte, se o estado de calamidade prorrogar, ele pode, sim, prorrogar esse valor aí de R$100, que é o auxílio emergencial para a cidade de São Paulo. Tranquilo? Entendido até aí? Beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Espero ter esclarecido ali a todas vocês. Se restou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você não é inscrito ainda no canal, não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com o máximo de pessoas, deixa o like aí se você gostou do vídeo e fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!